Fala ai meus seus metododas! Beleza que malucu! Começando aqui... Fazer uma gameplay de origens! Dempsey! Ah caralho! Isso é francês! Esse foi da aldeia francês! Tem alemão aqui também! Tem mais quem? Opa! Filha da puta! Aqui já liberou? Oh tá aríssimo! Só vão! Um, dois, três, quatro! Wow! Um... 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 E cobrou mais evidências da mecanização da mecanização de forças alemães. Atentos de cumprir intel sendo amparado pelo inimigo infectado. Vai 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 vai! Blood Money! Blood Money! Só vamos! O caixa não está aqui, olha o maravilha! O caralho! O caralho! A contração do Olha! Não estão me arrumando. O velho é cumprir e-cumprir. Não estou mudando. Eu tô vendo o robô chegar Podia ter pegado o gelo agora De vento Caralho Não tem mais como passar Tá vendo o robô de novo? Não Nossa senhora Onde é que tá a defesa? Caralho Falado Eu sabia que tinha dois, dava pra ver Filha da puta Por que eu não peguei, velho? Double points Isso deve ter sido pelo menos 500 lb de explosivos lá dentro Por que eu não peguei, velho? Por favor, você tem que me ajudar, eu estou caindo aqui, eu só quero ir para casa Por que você está ouvindo isso? O que? Você ouviu uma garota pequena? A gente não me vê O que foi que ela que eu estou fazendo? A gente não vê O que é que eu estou fazendo? Eu acho que é muito interessante Eu acho que é um bom É muito importante Eu acho que é um bom É muito bom Mas eu recebi Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Um minuto aqui! Onde é que está a caixa? Está aqui? Ai, caralho! Ai, caralho! Esses filhos não estão me levando! Um minuto aqui! Um minuto! Sai daí, filho da puta! Ah, não acredito! E que... Esqueci de ligar a energia! Qual é o pé? Qual é o pé? Vem aqui! É o de lá? Não é esse! É o próximo! Vai! 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 Esse! 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 Vai! 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 Pelo amor de Deus! Eu entrei! Eu entrei, né? Obrigado! Esse! Opa! Que da hora! Caraca! Sai! Levanta! Tá louco! Às vezes eles estão em um pedaço! Você... Quase que eu morro. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa senhora. Vai chamar que isso não é bosta. Vai, 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 vai. Vai logo. Vai! Isso é o que significa... Jesus amado, cara. Tem muito de eles. Onde vocês estão vocês? Eu acho que isso vai vir em fácil. Jogger. Isso funciona como um flak jacket ou algo? Você precisa de ammo aqui. Você precisa de ammo aqui. Falta daquele da Lick ou do... Oh, caralho. Falta da igreja, falta do... Insta-Kill. Ah, o Haze Red está vindo. É como eu quero pegar uma luta. Ah, ele já passou. Mano, eu vou procurar logo essas peças... Vou procurar logo essa peça do escudo, velho. Essas peças do escudo. Tem alguma coisa aqui embaixo? Tem uma pá que eu sei. Opa! Bom, eu já achei o do... Raio. Então eu já posso pegar... Já sei a localização. Agora eu vou pegar o de vento e fazer o... Velho, eu estou descobrindo o Origins, velho. Eu não estou olhando o tutorial, velho. Eu só sei porque tem escudo. Tem aparecendo aqui. Tipo, eu só vi Gameplay. Eu nunca joguei realmente Origins. Nossa Senhora, que delícia jogar Origins. Estou tipo o DGN gozando com o Cabo. Jesus Cristo. Eita porra. Aqui é o do Jugger. Parece que estivesse vendo, mas... Vamos lá. DSR? Porra. Boa pra caralho. DSR ainda? Caralho. Ele não roubou da igreja. Quanto aqui? 1500, filha da puta. Vem. Filha da puta. Merda. Moça. Ele não conseguiu. Nossa Senhora. Eu fiz algo muito errado. Vamos lá. 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 Alguém melhor ter minha volta. Alguém está acontecendo aqui! Deixa eu encher logo essa caixa, né? Não vou pegar o Kabum. É, eu acabei o round. Me ajuda. Por favor. Há uma maneira de abrir a porta. Meu pai estava tão perto. Ele disse... Você tem que encontrar os passos. Não acredito que você lembre o que ele fez. Eu estou meio escuro aqui. Isso não parece bem. Tudo bem. É, no Jugger dá para fazer um ciclo razoável. Tem que ficar toda hora morrendo, velho. Morrendo, olha. Tem que ficar morrendo. Não, já peguei o do Jugger. Falta dos outros dois para fazer o de vento. Tem que jogar o inimigo e a explosão rápido. Não é hoje. Não é hoje. Não estou no ritmo para essa merda. Porra, de novo, outra. Porra, de novo, outra. Quer ir inocentado pelo seu peito? Fica o seu sangue todo por você. Eu preciso de sua ajuda, Dempsey. Estou caído. Eu preciso de você para me liberar. Por favor. Aqui ela é de novo. Você me ouve, pequena? Espírito de cor. Caralho. Estou mais rápido em esta merda. Outro no chão. É 23. É 24. Apenas os elementos, só com tudo que Gartha pode ser chegado. Eu poderia ser capaz de usar isso. E qualquer estudo que você toma, te traz mais perto de me liberar. Parece que temos um longo caminho para ir. Eu procuro uma parte do escudo. Então já sei duas posições. Deixa eu ativar esse gerador para comprar logo a caixa. Talvez até o Speed Con. Mano, Speed Con eu não vou comprar não. Salvamos. Vamos ver se os alemães estão me dizendo a verdade. Ok, essa coisa só tirou uma arma. Ok, vamos ver o que você faz esta vez. Ok, vamos ver agora. Agora vamos procurar atrás do escudo. Eu gosto bastante dela. O Double Tap Zumbi. Tá aqui, esse aqui é escudo? Não. Porra, bem parecido né Luke, Luke. Igualzinho. Mas leva a diferença. Aqui falta só parte do capô do caminhão. Eu já sei onde é que está. Já sei. Na verdade eu tenho uma ideia de onde está. Por aqui não está. Falta da igreja e do Stamina. De novo outro zumbi? Caralho. Opa, qual o pé? Qual o pé? Esse aqui. Vai. Ué. Ué. Será que não é nesse? Levanta. Ah, pelo menos eu ainda estou em um pedaço. Não. Ai, caralho. Sai, Bande. Tirar a pulga. Opa. Opa. Será que deve estar aqui dentro? Talvez você tenha feito uma borrada da minha vida. Opa! É uma das canções. Tem que ser. Tem que ser, não é? Tem mais um lá fora. Talvez você tenha feito a maior borrada da minha vida. Opa! Opa, tranquilo. Velho, eu não tenho a mínima noção de onde esteja. Eu já fui em duas das escavações, eu achei. Então falta... Isso aqui do Staminop não... Eu acho que é o mesmo do Jug. É o mesmo do Jug, animal. Tem alguma coisa aqui? Não. Eu tenho que ir para a igreja, cara. Rezar uns pais nossos, né? Sei lá. Tinha uma pausa que deveria estar por aqui. Ou deveria estar. Caralho! Foi Scrawl, com certeza. Calma, cacete. Fiat da puta. Blood money. Blood money. Não tem nada aqui. Vamos comprar um transporte se precisar. Tank em frente. Não tem nada aqui. O que? Véi, é só subindo mesmo. Deixa eu botar o MP40 que é mais fraca. Eu vou ter que voltar, véi. Vou ter que voltar. Eu não tô achando a última parte do escudo. Talvez seja na igreja. Eu entrei no mesmo robô duas vezes. Eu podia ter montado o cajado. Tem outro robô? Porque se tiver, eu vou lá pra spawn. Tem que esperar os zumbis, né? Não vou andar. Pô, não vai ver menos rápido não, filho da puta. Não, pra essa menop não tem mais nada. Pro P.E.K.K.A. Punch, talvez. Muito caro. Isso aqui é fortinho, mas nem tanto. Acho que nem tive a Arcangel, né? Não sei se já tive a Pedra do Spawn. Acho que não. Que eu morro tanto, né? Deveria estar aqui. Isso aqui é o do Jugger. Que foi... Ah, de novo o do Jugger. Tava vindo o Jugger agora. Tá viciado, né? Tem alguma coisa aqui? Talvez tenha. Só talvez mesmo. Cadê? Adiciona a parte Required. E aqui não tem nada de mais. Tá, eu não vou morrer pra esses dois, né? Muito obrigado. Já foi? Já. Mas eu já peguei um daqui. Então deve estar no Spawn ou próximo dele. Então eu já peguei ele. Só falta pra partir da igreja. Só falta pra partir da igreja. Enquanto isso aqui é 1.500. Tá bom. Vou conseguir sim. Fazer o quê, né? Só 7 que venha. Eu tento dar o meu jeito. Eu sempre dou, né? Ui! Eu queria dinheiro pra nós comprarmos o Jugger, velho. Eu tô abrindo muita porta sem... Pensar no que eu tô fazendo. Faz só 7 de novo. Eita porra! Eita porra! Vem só 7! Eu nunca nos warnedo, eles eram armários, Rick Toppin! Vai! Foda-se, vai! Seja o que Deus quiser. Se eu conseguir ir pro Spawn, eu consigo ir rápido. O outro plano é tentar ir rápido. Eles vão respawnar na minha frente. Filhas da puta! Já vi um spawnando. Filhas da puta! Olha essas coisas! Eu tenho uma situação aqui. Morri! 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 Não tem como! Não tem como! Não tem como! Não tem como! Mas o garoto é muito bom! Mas o garoto é muito bom! Não é bom porra nenhuma! É bom sim! A prova é garante! Porra! Vai, 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 vai! Só vai! Vem só 7! Vem só 7! Morre! Bombado! Você não morre não, filho! Eu tenho que ir rápido. Aqui é muito estreito. Qualquer coisa me prende. Vai! Vai, Jesus Cristo! Não aguenta ficar 6 minutos a cada tentativa, caralho! Caralho! Porra! Finalmente! Cajado de fogo! Vamos! Não! 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 Filha da puta! Isso, 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 isso! Só vai ficar aqui. Só vai ficar aqui. Não, eu estou louco. Isso funciona como um jacket de flac ou algo? E... Carajar de fogo? Esquecido. Ainda bem né, que da última vez eu tentei e morri. Miserávelmente tentando. Estou tentando recargar a arma de mac. Nem pensei em recarregar. Parece que temos um plano. Fique aí, garota. É o último. É o último. Nossa senhora. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tem que encher essa porra aqui para a luva. Vamos lá. Minhas últimas esperanças estão aqui. É a igreja né, tranquilo. Que talvez estivesse em uma defesa. É a igreja. É, imaginei. O escudo só pode estar aqui. O escudo só pode estar aqui velho. Opa. Na hora. Se não tivesse eu teria morrido. Mas tudo bem. Acho que estamos dentro da cabeça do robô. Quando a porta está aberta. Esse escudo de Agartha será revelado. pf... O que? É uma porra. Aaaah... Eita. Eu morriu aqui. Pode pegar a força. Não. O que? Vai Caralho, filha da puta Onde é que eu tô? Ah tá, me localizei Vai logo, filha da puta Não posso esperar muito não Ai, caralho Filha da puta Zómbio, filha da puta Porra, eu camuflajo, eles não te veem tão bem Escreve a superfície Reveal os jointes do estampal Você pode manter a filha Era pro outro lado, mas tudo bem Jogger Filha da puta, sai logo, bó Sai logo Sai logo Vai, continua, continua, Jesus Cristo Sabia que ia dar merda Sabia Tava muita cara que ia dar merda Tava não, esteve, né Com muita cara que ia dar merda Você não roubou lá do spawn, cara Porra, é o gerador Não, 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 não Você chegou ao round 30, mas eu preciso fazer... Agora eu vou lá na P.E.K.K.A. Punch. E ver tudo que há de bom. O robô do Spawn, o robô do Spawn. Foda-se. Eles não roubam do Spawn. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. O robô do Spawn, caralho. Foda-se se vocês pegarem. Três bandas atacam o generator. Porra, perdi o robô, caralho. Vim pra cá pra isso e ainda perco a porra do robô. Ah, bombado. Ah, bombado. Eu sabia que eu não tinha ativado o spawn. Ah, bombado. Ah, bombado. Ah, bombado. Ah, bombado. Ah, bombado. Ah, bombado. Camae 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 Ae 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 E aí está bom Vem, agora eu tenho um ponto Filha da puta Agora não Filha da puta I heard something about another song One that would open the main chamber I think you found it Vai This seems a little out of place in a war zone Yes, yes, you found it For the doorways to open They need to hear the songs So, the German thinks this is part of some kind of flying machine? Caraca, velho Cadê o escudo? Hi Bye Give me a name Nossa, não Caralho, cara Caralho Bom Agora eu preciso achar o gramão Pegar a última peça do Do escudo O cara sabe onde é que está essa porra Eu vou morrer Já morri pela décima e milésima vez Mas não vou pegar a porra do escudo, mano Vai tomar no cu Aqui eu sei Aqui eu sei que tem Um spawn D Ai Caralho Abacones Isso Venham vocês dois Talvez seja no gerador E eu não vi Opa Talvez você seja o primeiro a terminar O que começou Há tão longa Estou trabalhando nisso, pequena Ainda dinheiro Bom, bom Bora lá Bora lá Tô tentando lembrar Onde é que tem o escudo Onde tem Opa Última peça do cajado Finalmente Véi, cajado Véi Eu vou Quando eu estiver assistindo isso aqui Eu souber Eu vou falar Nossa Eu passei por tantas vezes Lugar aí Eu não lembro E eu não percebi Que tinha Parte do escudo, cara Mas cara É assim É normal Por que que parece Tem pessoas idiotas Tem Tem pessoas que não prestam atenção E tem pessoas idiotas Acaba logo Pelo amor de Deus Opa É parte de uma staff O da igreja Eu Eu não lembro De ter vindo O da porra Falar direito Animal Véi Deve estar aqui Não é possível Cara Última peça do escudo Deve estar aqui Cara Não é possível Cara Não é possível Vem Agora Vou montar o escudo Escudo Não Cajado Escudo Quem me dera Essa porra Ia me ajudar pra caralho Capão de caminhão Tá na fast 1 Eu não vi Granada Que que eu falo Uma porra dessas Não Agora eu vim Só 7 De novo Cadê você Só 7 Tô esperando É Cadê você Só 7 Vamo lá Puta Que o pariu Não Vai tomar No cu Cadê você Só 7 Desgraçado Do caralho Vai 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 Nossa senhora Uma sorte De vir Esses drops De vez em quando Não De vez em quando De vez em quando Não De vez em quando De vez em quando Filha da puta Vai Ah Toma no cu Vei Eu atirei No robô Eu vou E aí Vou Spawn por ali Mas eu vou Por aqui Que é mais rápido Bombado Spawnou aqui Na minha frente Nem Não vou Calma Eu vou Eu vou Isso funciona muito melhor do que o gosto. Zómbio de sangue. Você quer ir inocentado por sua peça? Pegue seu sangue em você. Talvez seja a próxima, né? Será que está aqui em algum lugar? Talvez esteja, eu vou morrer agora, quer apostar quantos? Eu aposto 1 milhão de reais. Ah, eu perdi 1 milhão de reais. O dinheiro na mão é vendaval, como diria os meus antepassados. Passa, 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 passa! Você não parece que entende, eu não acredito. Eu não acredito. É, eu não acredito. Eu não acredito que você tem minha volta. Os dias de comer estão terminados. Não tinha como, ele trabalhou ali no gerador. Ah, vai merda! É, eu não acredito. É, eu não acredito. É, eu não acredito. É, eu não acredito. É, eu não acredito.